Prezados compatriotas, uma excelente noite a todos. A nossa conversa de hoje é uma conversa em homenagem à grande liderança, ao grande estadista brasileiro, que foi Getúlio Vargas, e que, nesse dia 24, completa 69 anos do seu, digamos assim, não o suicídio, exatamente, mas do seu martírio. Consideremos dessa forma para colocar o ato em questão na sua devida posição histórica. Porque, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um ato meramente individual, individualista, de extinguir a própria vida. Suicídios existem aos montes por aí, infelizmente. As razões são múltiplas. E dá muito pano para a manga, para a discussão entre psicólogos, juristas, sociólogos, filósofos, etc. Mas o caso do Vargas, do Getúlio Vargas, não foi um suicídio propriamente dito. Não foi um ato meramente individual. Não é porque ele estava triste, desesperado, frustrado com a vida e, de repente, resolveu por cabo dela. Não. O suicídio de Vargas foi um ato político. Foi o último gesto do estadista. O estadista que se lança nacionalmente com uma revolução, a de 30, e desaparece do plano físico com uma autoimolação, com um alto martírio. Porque, naquele momento, o presidente Getúlio Vargas havia sido derrotado. Ele estava encurralado com um conjunto de forças que não o queriam mais na presidência. E, entre essas forças, atuaram forças de todos os tipos, forças econômicas, forças externas, mais a força decisiva para levar a essa situação limite e foram as forças armadas. Os militares foram responsáveis por levar a essa situação de impasse. E, aí, temos que remeter a toda a história das forças armadas e o papel que Getúlio Vargas representou nelas. As forças armadas levaram Getúlio Vargas ao poder e, depois, o tiraram de lá. Porque o objetivo das forças armadas era elas exercerem o poder. Isso aí é algo que vem... É uma ambição que vem, pelo menos, desde a Guerra do Paraguai. E essa ambição gerou a república, mas nas repúblicas militares tiveram que disputar com as oligarquias paulistas. O que gerou uma série de tensões que perpassaram a República Velha. E o desfecho da República Velha foi um movimento militar que levou Getúlio Vargas, que era o líder oposicionista candidato da Aliança Liberal ao poder em 1930. Então, por 15 anos, as forças armadas foram a principal base de Getúlio. Getúlio Vargas não tinha partido até 1945. O partido dele era as forças armadas. A principal base institucional de poder da era Vargas foram as forças armadas. E ele correspondeu a isso fazendo das forças armadas uma instituição nacional de fato. O Brasil se militariza na era Vargas não apenas no sentido institucional, mas no sentido cultural, no sentido social. Os brasileiros não fazem ideia é o quanto a cultura política e social do Brasil no século XX, principalmente a partir de 1930, era uma cultura militarizada. Muito disso se deve a Getúlio Vargas, que ele mesmo foi um militar, embora não tenha seguido nesse ofício, mas ele mesmo tem uma trajetória militar, inclusive tendo servido na fronteira com a Bolívia para ajustar ali a definição de fronteira na questão do Acre. Então, o próprio Getúlio Vargas era militar, tinha um apreço pelos militares e as forças armadas, enquanto instituição, viram no Getúlio uma forma delas chegarem ao poder. Chegaram ao poder, ficaram na retaguarda, esse tempo todo acumularam o poder e depois tiraram Getúlio Vargas quando viram que ele, pessoalmente, tinha um poder próprio independente dela. O poder é esse calcado no apoio popular que ele tinha. Getúlio Vargas volta em 50 com base nesse apoio popular, mas ele sabia que o povo não poderia sustentar um poder. Tinha que haver uma base institucional. Então, ele disputa ali força dentro do clube militar, ganha lá com o general Schillac-Leal, Zenóbio Viana, sendo que esses, na verdade, não eram getulistas, propriamente ditos. Eles estavam interessados em consolidar uma posição deles ali dentro das forças armadas e não seguraram a onda quando Golbery, do Couto e Silva, organiza o manifesto dos coronéis para depor Getúlio Vargas. Então, esqueçam qualquer justificativa que tenha se dado para aquilo. Não foi por democracia, não foi pela questão salário. Ela falou, era uma questão de poder. O impasse criado em agosto de 54 tem suas raízes profundas nessa disputa de poder. É claro que nessa disputa de poder os Estados Unidos não gostavam de Vargas, boa parte da elite civil brasileira não gostavam de Vargas, mas a base institucional de apoio a essa oposição a Vargas foram as forças armadas. Foi a ambição de poder das forças armadas. Havia duas concepções de poder ali. A do político por vocação, que era a do Getúlio, a de uma liderança nacional, de um estadista nacional, de um estadista popular e as forças armadas enquanto poder institucional, enquanto poder corporativo. Foi essa tensão que houve ali durante esse período, vamos botar assim, esse período de 30 a 85, que a gente chama de nacional desenvolvimentista, foi perpassado por essa disputa, por essa contradição não havia diferença de projeto. O que eles pretendiam fazer era basicamente a mesma coisa. Se havia diferença, era algo muito superficial. A diferença não estava no projeto, a diferença estava em quem ia executar esse projeto e como ia executar. Ia executar com as forças armadas na dianteira ou na retaguarda e executar com uma grande liderança com uma grande liderança nacional ou com uma instituição capitaneando esse projeto. Seria um partido político ou seria uma instituição? Com Getúlio, como não poderia deixar de ser, era o peso da liderança dele. A liderança dele era absolutamente incontestável. As pessoas podiam até divergir da liderança dele, mas não podiam dizer que ali não havia uma liderança. A presença política, a personalidade política de Getúlio Vargas era marcante. E a presença política de Getúlio Vargas ofuscava qualquer organização coletiva que estivesse por trás dele. Fossem as forças armadas, fossem o Partido Trabalhista, o que quer que fosse. Não havia espaço para nenhuma organização coletiva ter a sua devida aparição. Isso não quer dizer que ela não estivesse lá, mas ela não tinha a centralidade na representação pública. O que é normal e necessário com qualquer liderança que se preze. Qualquer liderança capitaneia a representação histórica em torno dela. Isso faz parte. O que leva muita gente a atribuir poderes mágicos à liderança. Esses poderes mágicos não existem, porque uma liderança só se faz dentro de um contexto social, dentro de um contexto institucional. Getúlio só foi Vargas, Getúlio só foi o estadista que foi, porque ele tinha todo um contexto por trás dele e ao lado dele. Getúlio só foi Getúlio porque nós tínhamos empresários do Porto, como Roberto Simonsen, Guilherme Guinle, a Federação de Comércio de São Paulo, que era a Fiesp, da época... Tínhamos pessoas da cultura, como Carlos Drummond de Andrade, Cassiano Ricardo, Vinícius de Moraes, todos eles tendo trabalhado com Getúlio no Ministério da Educação, todos eles contribuídos para criar essa visão, essa imagem de país que se... o perder nos últimos anos, mas que ainda se impõe, porque quando a gente pergunta assim, qual a imagem de Brasil que vem à nossa mente? É a imagem de Brasil que foi consagrada na Era Vargas, a de um Brasil continental, de um Brasil mestiço, de um Brasil tropical, de um Brasil vital, do Brasil país do futuro, essa representação Brasil, país do futuro, é um dos legados da Era Vargas, de um Brasil como um país jovem com muitas potencialidades a serem realizadas, como um país do samba, do carnaval, do futebol, tudo isso vem da Era Vargas. Então, havia todo um contexto que permitiu a Getúlio Vargas se tornar o estadista. Ele não se tornou o estadista do nada. A consequência foi a representação, a expressão, a liderança dele foi a expressão pessoal de um momento do Brasil do que encontra melhores condições para encarná-la, para representá-la, para guiá-la, para conduzi-la absolutamente incertos. E justamente por serem certos exigem uma habilidade que vai muito a... é uma habilidade artística, o Estado como uma obra de arte. A liderança política, a arte de governar é uma arte que exige muito mais do que o raciocínio, exige uma intuição, exige um sentimento que são iluminados pelo conhecimento que o estadista tem da realidade. Por isso, o estadista precisa ser um intérprete do país, precisa ser um intelectual, precisa conceber o país, ter uma visão de país. E era isso o que Getúlio Vargas teve, e teve melhor do que ninguém. Na história do Brasil, os dois estadistas foram Getúlio Vargas e José Bonifácio. Foram eles que representaram o que o Brasil tinha de mais elevado, foram eles que atuaram, que conceberam, interpretaram e colocaram em prática na forma de instituições, na forma da história, como fazedores de história, colocaram em prática essa visão de país e deixaram essa visão de país para o futuro. Eles modificaram os termos do debate político. Tanto depois do Bonifácio, quanto depois do Getúlio, a política passou a se guiar pelos termos que ambos implementaram. porque no caso do Getúlio, antes de 30, ninguém falava, ninguém discutia a política em termos nacionais, discutia-se a política em termos locais, discutia-se a política em termos de partidos, discutia-se a política em termos de conchavos, discutia-se a política em termos de interesses mesquinhos e particulares que, para serem satisfeitos, se utilizavam de todos os estratagemas, inclusive o de espoliação do país, inclusive, principalmente, de espoliação do país. O Brasil pré-30, o Brasil da República Velha, era um país onde as partes se sobrepunham ao todo. Os estados queriam ter mais poder que a União e tinham mais poder efetivamente. E os partidos, que eram partidos locais, queriam se sobrepor à União. Ou seja, não havia um ideário nacional antes de 30. Com Vargas, esse ideário passou a existir e passou a se impor. Com Vargas e depois de Vargas, não foi mais possível por bastante tempo se referir à política, atuar politicamente da forma como se atuava antes de 30. A começar que os próprios partidos políticos se nacionalizaram e não se nacionalizaram na forma artificial que tinha na época do Império, de Partido Liberal e Partido Conservador que ninguém sabia exatamente qual era a diferença entre eles, o que eles estavam representando, porque Partido Conservador defendia o liberalismo, o Partido Liberal estava cheio de escravistas. era mais um... Eram duas agremiações oportunistas. E na República Velha isso se radicaliza com a fragmentação regional dos partidos que começam a criar centros autônomos de decisão que, num contexto de crise como a crise de 1929, levou a uma pressão separatista e a uma agitação subversiva muito grande. E coube a Getúlio Vargas enquadrar todo mundo dentro de um paradigma nacional. A principal contribuição de Getúlio Vargas em todos os sentidos da vida brasileira foi a nacionalização. A nacionalização é a palavra-chave. E por nacionalização não estou falando aqui de estatização. De nacionalização estou falando de ganhar conteúdo nacional, de ganhar abrangência e representação nacional, de ganhar sentido nacional. É esse sentido de nacionalização que eu estou colocando. Então, a partir de Getúlio, e somente a partir de Getúlio, o Brasil passou a ter uma política nacional, passou a ter uma economia nacional, passou a ter uma cultura nacional, passou a ter instituições nacionais e os representantes públicos, os agentes públicos, passaram obrigatoriamente a ter que agir em função de questões e de valores nacionais. E isso se tornou incontornável. Esse foi o legado de Getúlio Vargas para a posteridade. Mesmo os antigetulistas, depois, eles tiveram que se render a isso. Tiveram que se tornar getulistas. Getúlio Vargas foi tão grande, o impacto político dele foi tão grande, o alcance transformador dele foi tão grande que mesmo os opositores dele tinham que defender aquilo que ele defendia. E se isso, isso já estava claro ao fim do Estado Novo, mas após o final do seu segundo governo, após o seu martírio, após o seu automartírio, isso se tornou absolutamente impositivo. Se vocês querem ver uma diferença, basta verem a diferença do programa partidário da UDN de 1945 para 1957. Em 1945, o programa da UDN era tipicamente liberal. A UDN, que em si mesma era um partido nacional, a UDN não era um partido republicano paulista, já era um partido nacional, já carregava desde o seu início uma atribuição da era Vargas, mas o programa de 1945 da UDN podia ser o programa do Partido Republicano paulista na década de 20. Era um programa absolutamente liberal. Em 1957, ou seja, depois de 1954, e no rescaldo de toda a transformação política que houve com a morte de Getúlio, o programa de 1957 da UDN era profundamente nacionalista. Se um partido político tivesse o programa da UDN, apresentasse hoje o programa partidário da UDN, a Faria Lima ia arrancar as calças pela cabeça. O programa da UDN em 1957 chegava quase a ser socialista. Quase. Era profundamente nacionalista. por quê? Porque a UDN, depois de 1954, tinha que ser mais getulista que o próprio Getúlio. A oposição, para ter vez, para ter alguma chance, tinha que ser mais getulista que o próprio Getúlio, mesmo que fosse contra o Getúlio e o que ele defendia. Ou seja, a questão não era mais manter ou não manter o que o Getúlio criou. A questão era como administrar isso que o Getúlio criou. como a disputa não passou a ser para manter ou destruir o legado do Getúlio. A disputa passou a ser para controlar o legado do Getúlio e a partir dali exercer poder. Porque o político primariamente quer exercer poder. E aí ele procura os meios para isso. E os opositores do Getúlio, até mesmo os opositores do Getúlio, descobriram que para exercer o poder, eles tinham que ser mais getulistas que o próprio Getúlio. isso vai se expressar nas administrações locais apoiadas pela UDN ou da UDN ou apoiadas pela UDN. O Lacerda na Guanabara, no estado da Guanabara, fez um ótimo governo. Getúlio não colocaria nenhum defeito no governo do Lacerda na Guanabara. Foi um governo Lacerda, foi um governo getulista. O Lacerdismo fez um governo getulista. na Guanabara, inclusive colocando em prática projetos da era Vargas. O polêmico programa habitacional do Lacerda não veio da cabeça dele. Era o programa do Henrique Dordesworth, que era um interventor do Distrito Federal da cidade do Rio de Janeiro, que depois de Brasília passou a ser o estado da Guanabara. O Lacerda pegou aquele projeto do Henrique Dordesworth da era Vargas, do cara de Vargas no Rio de Janeiro e colocou em prática. Teve o Hildo Meneghete no Rio Grande do Sul, que não era UDN, era PSD, mas aliado ao UDN, de um PSD, mas à direita, o Hildo Meneghete no Rio Grande do Sul fez um governo extraordinário. O Hildo Meneghete sucedeu o Brizola e fez um governo exemplar. O Brizola também havia feito, mas o Brizola era representante do getulismo. O Brizola reivindicava o getulismo e o Hildo Meneghete não. E o Hildo Meneghete fez um governo totalmente getulista no Rio Grande do Sul. O que o Hildo Meneghete fez, o Brizola teria feito, o Cordeiro de Faris teria feito, o Getúlio O próprio golpe de 64, o golpe de 64 foi contra o trabalhismo, foi contra a figura de Getúlio Vargas e, no entanto, manteve e aprofundou todas as instituições da era Vargas. ainda foi além. Ainda fez coisas que os próprios getulistas achavam que não seria possível fazer, como a criação do sistema telebrais. Então, tudo isso não se deu aleatoriamente, porque a história não é feita apenas com base naquilo que os agentes querem, mas naquilo que eles podem fazer. É aquela frase do Ortega e Gaceu, filósofo espanhol, é eu sou eu e minha circunstância, ou seja, eu não existo isoladamente, eu existo num contexto, e o que eu faço é a partir das possibilidades que esse contexto me dá e o meu campo, mas, ao mesmo tempo, o meu campo de atuação ajuda a transformar esse contexto. E o contexto que o Getúlio Vargas deixou foi um contexto nacionalista, foi um contexto de valorização e de construção do ser nacional. Foi a nacionalização de tudo. O Estado passou a ser nacional, a economia passou a ser nacional, a cultura passou a ser nacional. A ideia de integração nacional é justamente essa ideia de construção nacional, de aproveitamento das potencialidades nacionais, o que começa com Getúlio Vargas realizando aquilo que José Bonifácio tinha definido lá no contexto da independência. Só que José Bonifácio não teve tempo de implementar isso, porque o Brasil ainda não tinha amadurecimento para realizar isso. Mas o sonho de Getúlio Vargas que era profundo admirador de José Bonifácio. Mas conhecia a obra de José Bonifácio e trabalhou para colocá-la em prática. Então, José Bonifácio que voltou aqui. José Bonifácio não era monarquista porque ele defendia a monarquia em si. Ele era monarquista porque ele via no princípio unificador e centralizador da monarquia a melhor forma de construir o Estado Nacional. Ou seja, criar um centro de decisão que representasse e enfeixasse e coordenasse a totalidade do país. Getúlio Vargas realizou esse princípio que é um princípio monarquista, na verdade, porque o Estado Nacional se forma com as monarquias. Mas Getúlio Vargas adapta esse princípio monarquista à República. porque as experiências republicanas que o José Bonifácio via no continente americano não permitiam a criação desse centro de unidade e comando no poder executivo. Os Estados Unidos ainda eram uma federação de países. Os Estados Unidos não eram um país propriamente dito. Os Estados Unidos levaram bastante tempo para... Por muito tempo foi uma confederação, levou tempo para virar uma federação e os países da América Hispânica, esses foram completos fracassos do ponto de vista da construção nacional. Então, José Bonifácio não queria que isso se repetisse no Brasil, não queria que essas experiências de caudilismo e separatismo prevalecentes no restante do continente americano se espelhassem aqui no Brasil. Por isso que ele defendeu a monarquia. E a República Brasileira, quando veio, ela veio já nesse sentido fragmentador. Foi Getúlio Vargas que trouxe o princípio nacional para a República. O princípio nacional que na monarquia acabou sendo uma farsa porque as elites dirigentes da monarquia não tinham interesse e não tinham visão nacional. Então, a monarquia acabou sendo profundamente patrimonialista porque o Estado era visto pela aristocracia imperial como uma propriedade particular sua. E esse patrimonialismo se transmuta na República na forma do coronelismo. com Getúlio Vargas acaba o patrimonialismo. Com Getúlio Vargas o Estado passa a ser nacional. Os representantes do Estado passaram a atuar não como se fossem donos do Estado, mas como se fossem funcionários do Estado, como se fossem servos do Estado. Então, Getúlio Vargas operou uma profunda reforma administrativa administrativa, inclusive, com a criação do DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público, que foi o órgão racionalizador e modernizador da administração pública brasileira, criando uma administração pública nacional. institucional. O Janilson perguntou, no Estado Weberiano, exatamente, Janilson, exatamente. Inclusive, Max Weber era leitura obrigatória nos cursos de formação de administradores do DASP. O que é que... Porque o Weber não falava só do Estado, o Weber falava da burocracia. A burocracia pode ser estatal e pode ser empresarial também, pode ser nas empresas. O Weber falava da moderna burocracia como um corpo técnico, um corpo técnico especializado de funcionários que agiam conforme um estatuto. O critério de legitimidade da burocracia Weberiana era o alinhamento com as normas estatuídas. Não era o alinhamento com cacique, com pistolão, não era um alinhamento com uma liderança carismática, era um alinhamento com as normas objetivamente definidas. e é por isso que não dá para dizer que Getúlio Vargas foi um populista, porque o populismo, se nós aceitarmos a definição de populismo dada pelo Francisco Verfort, pelo Otaviani, pelos sociólogos da USP, o populismo supõe uma relação direta e imediata entre o líder e as massas. Sendo que, na verdade, o Getúlio, a era Vargas, criou uma série de mediações institucionais entre a liderança e as massas. E o prestígio de Getúlio junto com as massas era em função do sucesso e do êxito dessas instituições em promoverem os interesses nacionais e, por conseguinte, os interesses da população. A relação entre líder e massa era muito mais imediata na República Velha do coronelismo, em que, entre o coronel e o curral eleitoral dele, havia apenas a força do coronel, o prestígio do coronel a tributos meramente pessoais. A partir da era Vargas, o povo brasileiro passa a se relacionar com os seus representantes a partir de instituições. A criação do sindicalismo que organiza os trabalhadores numa organização regimentada pelo Estado para ser, para cumprir uma função nacional, nacional. O sindicalismo da era Vargas não era um sindicalismo de luta, era um sindicalismo de representação e um sindicalismo de construção do Estado. Era um sindicalismo para os trabalhadores serem representados nos processos participativos do Estado. Tanto que a sindicalização não foi só para os trabalhadores, também foi para os empresários. era a organização corporativa da economia e da sociedade. Então, a gente vê aí uma institucionalização da sociedade. As relações entre patrões e empregados, entre empregado e patrão, passou a se dar pelo crivo da legislação trabalhista, da CLT. O trabalhador passa a ser trabalhador e passa a usufruir dos direitos do trabalho a partir da carteira de trabalho, uma instituição pública. Então, olha aí a institucionalização do país. Então, cadê essa linha direta entre o líder e a massa? Não existia. A massa prestigiava Getúlio porque via nessa institucionalização um ganho real para a sua vida, um ganho para eles e para a coletividade. os institutos de aposentadoria e pensão, os IAP, que foram os responsáveis pelas primeiras políticas habitacionais do país voltadas para trabalhadores, os IAP eram excelentes. Os serviços prestados pelos IAP eram ótimos. Basta ver os bairros que hoje levam os nomes dos IAP. IAPI, IAPC, IAPI era dos industriários, o IAPC dos comerciários, o IAPTEC. No Rio de Janeiro tem o IAPI da Penha, que é um lugar de pessoas de classe média, média, classe média, pessoas remediadas. não é fudido que mora no IAPI da Penha. O IAPI da Penha foi construído para os trabalhadores e a população que mora lá até hoje se enquadra nessa categoria de trabalhadores. Eram aqueles que Getúlio Vargas representava. Não era nem ralé e nem elite, era o povo. porque o povo não é nenhuma coisa nem outra. O povo não é nem ralé e nem elite. O povo é o povo. Getúlio Vargas fez políticas para o povo. Então, está lá. O IAPI da Penha, um lugar popular. Infelizmente, degradado, como muita coisa no Brasil se degradou, mas está lá. E os moradores são pessoas trabalhadoras. ali, que era justamente o contingente que representava, que o getulismo que a Era Vargas representou. O Diego, falando, a zona norte do Rio é toda formada de IAPI, tem o IAPI da Penha, tem IAPC, IAPB, IAPI Tec, tem vários. Tem a vila do IAPI em Porto Alegre, que é um lugar charmosíssimo. Quem não é de Porto Alegre, a Ieda Terezinha é de Porto Alegre, pelo menos é do Rio Grande do Sul, conhece bastante Porto Alegre. Ela pode dizer como a vila do IAPI em Porto Alegre é charmosa e até onde eu vi é um lugar que hoje em dia é caro e valorizado, inclusive. Ou seja, uma vila operária é criada por Getúlio Vargas, criada pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários de Getúlio Vargas para uma vila operária, hoje é uma região até valorizada em termos imobiliários. E lá não pode ter novas construções. Então, a valorização imobiliária se dá em torno daquilo que foi construído por Getúlio Vargas. Então, vocês vejam só a qualidade do... a qualidade do serviço público prestado. A Ieda confirmando IAPI daqui de Porto Alegre fica num bairro nobre daqui. Caríssimo! Pois é, o IAPI de Porto Alegre é uma vila operária, foi construído para ser uma vila operária. Depois, o mercado imobiliário se apoderou daquilo ali e passou a ditar a Isocef. Mas, para vocês verem, a vila operária de Getúlio Vargas é um bairro nobre hoje, com a estrutura criada por Getúlio Vargas. Então, para vocês verem como a política social da era Vargas tinha qualidade. Não era uma política pobre para pegar voto. Não, era uma política para... não era uma política para explorar o desespero das pessoas, para ganhar voto com o desespero das pessoas. Era uma política para construir o país, para construir novas relações no país. Atribui-se ao Lula uma frase, eu não sei se é dele, mas é algo que ele falaria ou, pelo menos, pensaria é que com... que com 10 reais ele compra um baiano. E que se você botar um grão de arroz na mesa do nordestino, ele vai... ele vota para sempre em você. O Getúlio não pensava dessa forma. O Getúlio não queria botar 10 reais na mão de um baiano para ter o voto dele. O Getúlio queria desenvolver a Bahia, colocar a Bahia num novo patamar. E foi o que ele conseguiu, foi o que ele começou a construir. Criou o Banco do Nordeste, lá, uma das mais importantes instituições de desenvolvimento do Nordeste, acabou com o cangaço, acabou com o cangaço mesmo. Eu já falei isso aqui. O Getúlio não perseguiu o cangaceiro para ganhar voto com medo das pessoas da violência. Ele não fazia o que o bolsonarismo faz. O bolsonarismo chega na favela, mata 10 pessoas de vez em quando, a população aplaude, claro, porque é só doente que gosta de bandido, mas não resolve o problema da violência. Mata 10 bandidos agora, mas já tem 10 mil ali para ocupar o lugar deles. para seis meses depois, um ano depois, chegar lá, matar mais 10 e colher dividendos eleitorais. Não interessa nunca acabar com a violência. Precisa ter sempre a violência para as pessoas terem medo, de vez em quando a polícia chegar lá, matar 10 e o bolsonarismo exaltar isso e ganhar voto. O Getúlio não queria ganhar voto perseguindo o cangaço. Ele perseguiu o cangaço para acabar com o cangaço, para destruir o cangaço, para não ter mais cangaço. Getúlio matou os cangaceiros, acabou com eles, expôs em público a cabeça deles para servir de exemplo e não se ouviu falar mais em cangaço no Nordeste por mais de 50 anos. Só foi se ouviu falar em cangaço, só foi se voltar a ouvir falar em cangaço no Nordeste nos anos 90. Ou seja, já em pleno processo de desconstrução da era Vargas. quando o Fernando Henrique falou que estava destruindo a era Vargas, ele não estava errado. E tanto estava acabando com a era Vargas que o cangaço voltou nos anos 90 e está cada vez mais forte. E de lá para cá só se fortaleceu. Ou seja, o cangaço, que era típico da República Velha, a Nova República, que é uma Nova República Velha, que é uma República Velha 2.0, ressuscitou o cangaço. Mas Getúlio acabou com o cangaço. Porque a política do Getúlio era uma política nacional. Era uma política nacionalista para resolver questões nacionais. Evidentemente que ele não resolveu todos os problemas, porque o Brasil é um país grande. Tem grandes potencialidades, mas também grandes problemas. O Brasil é essencialmente um país de longo prazo. Mas o sentido de construção do país que permite resolver essas questões foi lançado por Getúlio Vargas. E se tornou imperativo até mesmo para os opositores dele. A política nos anos 50, 60, 70, no Brasil era excelente porque seguia os princípios deixados por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou, mas todos os políticos passaram a ter que ser Getúlio Vargas para poder governar. Lacerda teve que ser getulista, Castelo Branco teve que ser getulista, Jânio Quadros teve que ser getulista, todo mundo tinha que ser getulista. E é por isso que foi um período de grandes realizações. Porque um país se desenvolve quando é governado por um monte de Getúlios. não quando é governado por um monte de coronel, não quando é governado por um monte de oligarcas, não quando é governado por um monte de embusteiros, por um monte de palhaços. Então, Getúlio Vargas foi grande porque ele não governou apenas para o presente, ele governou para o futuro. E a imagem, a figura dele permaneceu presente em positiva mesmo depois do desaparecimento dele. E foi esse desaparecimento e a gente volta logo para trás. Então, o desaparecimento dele, o suicídio dele não foi um ato de desespero individual, foi um gesto político para triunfar na história. Por isso ele falou, saiu da vida para entrar na história. Na verdade, ele entrou na eternidade. ele já governava o Brasil à luz da eternidade, à luz de princípios eternos inerentes ao Brasil. E a morte dele o eternizou. O eternizou na própria realidade do país. Então, ele saiu da vida e entrou para a história, mais do que para a história, entrou para a eternidade. Ele conseguiu furar o cerco contra ele, porque o cerco que os militares golpistas de 54 fizeram era um cerco físico. Cercaram o homem Getúlio para forçá-lo a renunciar, para derrubá-lo. Então, com a sua morte, Getúlio transcendeu o plano físico e entrou no metafísico e passou a governar o Brasil do plano metafísico, do plano espiritual. se encarnou na espiritualidade do país e das classes dirigentes do país. Então, o suicídio dele não foi um ato de quem não via mais perspectiva pela frente. Era um ato de quem via perspectiva de um plano, de um ponto de vista superior, superior ao da própria vida, ao do próprio mundo, ao da própria história. então Getúlio Vargas venceu. O suicídio de Getúlio foi a forma com que ele venceu os seus inimigos e triunfou sobre os seus inimigos obrigando-os a governar conforme ele governava, da forma que ele governava, porque tornou-se impossível no Brasil ser governante sem ser getulista na prática. A Era Vargas aconteceu com Getúlio, sem Getúlio e contra Getúlio, mas aconteceu. A Era Vargas transcende a existência biológica do Getúlio porque os sucessores tiveram que ser getulistas. Se o Getúlio simplesmente estivesse se entregue em 1954, não haveria isso. ele teria ficado limitado ao plano da história e o plano da história é o plano da finitude, é o plano daquilo que acaba. Então Getúlio ia passar, outros iam sucedê-lo e não necessariamente haveria continuidade daquilo que ele começou. Mas, quando Getúlio Vargas comete o alto flagelo, quando Getúlio Vargas se martiriza, ele sai do plano da vida para entrar no da eternidade. e governou o Brasil desde então. E até hoje, o Brasil hoje é governado contra a era Vargas, é governado para destruir aquilo que a era Vargas construiu. Quando o Fernando Henrique na tribuna do Senado fala que queria sepultar a era Vargas, ali ele coloca um projeto político. Fernando Henrique é o anti-Getúlio Vargas por completo. Inclusive, assim como o Getúlio deixou um legado, o Fernando Henrique também deixou. Getúlio deixou um legado de construção, o Fernando Henrique deixou um legado de destruição, um legado negativo, mas deixou porque Fernando Henrique é o estadista, por assim dizer, da nova república. A nova república é a cara do Fernando Henrique. O Lula, a Dilma, o Bolsonaro, o Temer, todos eles são mais Fernando Henrique do que qualquer outra coisa. o Lula falava que o Fernando Henrique deixou uma herança maldita, mas foi essa herança maldita que o Lula continuou. Um remendo ou outro, mas, em essência, foi a herança maldita. Bolsonaro, Bolsonaro falou que ia fuzilar o Fernando Henrique, falava que o Fernando Henrique era comunista, era isso, era aquilo, mas o governo Bolsonaro na prática foi um governo Fernando Henrique. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro querem ser o Fernando Henrique? Não, porque é o que a política brasileira permite. Da mesma forma que, da mesma forma que depois de Vargas era impossível fazer política sem ser varguista, depois de Fernando Henrique passou assim, impossível fazer política no Brasil sem ser FH-cista. Se você entra com outro projeto, com outra proposta, você é excluído, você não tem vez. Da mesma forma que nos anos 50, 60, 70, quem fazia política contra o varguismo, contra os princípios de varguistas, era excluído, não tinha vez. E basta a gente olhar para a figura do Roberto Campos, o avô do Campos Neto, para a gente saber disso. O Roberto Campos era um liberal que teve que, que consolidou o sistema de planejamento nacional no Brasil, ou seja, consolidou aquilo que o Getúlio começou, se arrependeu depois e quando ele quis dar um, quando ele bateu o pé com o liberalismo, falou assim, não, não quero planejamento, não quero mais planejamento, eu quero liberalismo. Ele foi excluído da política. O próprio sistema de poder do Brasil tirou ele da política quando ele quis colocar o liberalismo à frente do planejamento. Roberto Campos teve vez na política quando foi varguista, quando atuou conforme os princípios de Vargas. Estruturou o sistema de planejamento, fez a reforma administrativa de 1967, que fortaleceu as empresas estatais como carro-chefe do desenvolvimento brasileiro, criou o FGTS, que é um instrumento extraordinário, é um instrumento genial. o FGTS é de cair o queixo à arquitetura institucional do FGTS só no Brasil mesmo para ter uma genialidade dessa, um mecanismo de poupança que é ao mesmo tempo pública e privada, que atua como fator de seguridade social e como alavanca da capacidade estatal de investimento. O FGTS é uma construção brilhante completamente de acordo com os princípios da era Vargas. Aí vem aí uns trabalhistas chatos reclamando do FGTS porque o FGTS substituiu a vitaliciedade do emprego após dez anos de serviço na empresa, mas a vitaliciedade do emprego não estava mais dando certo no Brasil. Estava inviabilizando a própria dinâmica de empresa. E quando se substitui isso pelo FGTS se impulsiona o investimento público, se fortalece a seguridade social. Genial! Bolado pelo Roberto Campos. mas quando o Roberto Campos quis colocar o liberalismo dele à frente, aí ele foi tirado. Aí o Costa e Silva falou, não, chega, cai fora. Quando o Roberto Campos cria o Banco Central e unifica os institutos de previdência, que aliás eram projetos do Getúlio, o Getúlio já queria fazer isso, o Getúlio já queria criar o Banco Central, o Getúlio já queria criar o INSS, que em 1967 se chamava INPS, e o Getúlio queria criar o ISSB, Instituto de Seguridade Social Brasileiro. O ISSB do Getúlio virou o INPS dos militares, que é o atual INSS. Então, o Roberto Campos foi quem colocou em prática todas essas ideias do Getúlio. Mas, quando ele quis autonomia do Banco Central, independência do Banco Central, os militares falavam assim, não, quem vai mandar no Banco Central é o presidente, somos nós. Então, não tem essa de autonomia, não, quem vai mandar no Banco Central não é banqueiro, vai ser o presidente. E aí, o Roberto Campos foi tirado. Por quê? Porque não era possível fazer política no Brasil sem seguir os princípios de Vargas, sem seguir Getúlio. O espírito de Vargas continuava governando o país. O espírito de Vargas esteve presente no Juscelino, no Jânio, no Jango, no Castelo, no Costa e Silva, no Médici, no Gás, até no Figueiredo, até no Sarney. Menos, mas até mesmo no Collor. Um pouco menos, mas até mesmo no Collor. Quem começa a exorcizar Vargas é Fernando Henrique. E a partir de Fernando Henrique, não se pode fazer política no Brasil sem ser FHCista. Quem queira falar de nação na política brasileira hoje é banido, é excluído. Vocês vejam aí, não votei nele, tá? Mas vejam aí uma figura que eu tenho várias críticas, mas vejam o caso do Ciro Gomes. O Ciro Gomes era uma promessa da política brasileira quando era FHCista, quando seguia a linha FHC nos anos 90. Aí ele passou, depois passou um tempo ali na base aliada do Lula, tudo mais. Quando ele quis se projetar nacionalmente, novamente, a partir de 2015, com valores da Era Vargas, não todos os valores da Era Vargas, mas alguns valores fundamentais da Era Vargas, ele foi banido do sistema político brasileiro. O sistema de poder não permitiu que o Ciro Gomes tivesse maior projeção, maior alavancagem com as ideias nacionais, nacionalistas que ele defendia, ou dizia defender. Por quê? Porque não existe espaço nem mesmo para um varguismo parcial. O Ciro Gomes tentou isso e não conseguiu. E aqui eu não vou discutir se o Ciro Gomes foi sincero ou não. Foi o fato que ele tentou dessa forma e não conseguiu. Vejam aí também o nosso amigo Aldo Rebelo, que é das figuras políticas, hoje é a que mais se aproxima daquilo que foi Getúlio Vargas, daquilo que Getúlio Vargas defendia. Aldo Rebelo é completamente boicotado pelo sistema político brasileiro atual. Aldo Rebelo não tem apoio nem mesmo dentro do partido dele, o PDT. ele teve que engolir desaforo dentro do próprio partido dele, que em tese é herdeiro de Getúlio. Em tese, porque o PDT de hoje não tem nada a ver com o que era o de Brizola, não tem nada a ver com o de Jango, não tem nada a ver com o de Getúlio. Na política brasileira de hoje, Getúlio, Jango, Brizola, nenhum desses teria a vez. Estariam todos eles aqui com a gente, tenho certeza que eles estariam conosco, sem ter partido político para entrar. porque não tem grupo político que defenda aquilo que eles defendiam. Não estou falando só de política concreta, estou falando dos ideais, dos valores, da engrenagem mental. É totalmente diferente. Exatamente. essa criatura aí até onde eu sei nem é do PDT, mas ela teve mais respaldo dentro do PDT do que o Aldo Rebelo. Isso mostra como o PDT de hoje não tem nada, absolutamente nada a ver com Getúlio Vargas. O PDT de hoje é o centrão do PT. O PDT de hoje disputa cargos cargos de terceiros cacalão ainda por cima dentro do governo Lula. O PDT hoje é um lulismo de quinta categoria. O lulismo em si já é de quinta categoria e o PDT é um lulismo de quinta categoria. O PDT hoje como partido é muito pior que o PT porque o PT bem ou mal está aí no poder. O PT tem capacidade de articulação. O PT é um partido de verdade, um partido dentro dessa estrutura neocoronelista da nova república, da nova república velha. Mas tem ainda uma ascendência, coisa que o PDT não tem. O PDT hoje é um PSD, é um PHS, não sei se ainda existe o PHS, mas o PDT hoje é um PHS da vida. É um partido como qualquer outro que disputa cago dentro do governo, só isso. Então, não teria espaço hoje para Brizola, para Getúlio, para Jango. Da mesma forma que na direita bolsonarista também, que é o que hoje a gente tem de direita, não teria espaço para um Lacerda, não teria espaço para um Castelo Branco, não teria espaço para um Roberto Campos, também não teria. Essas figuras de direita do passado, hoje, não encontrariam espaço no que hoje se chama de direita. Tanto é que Sandra Cavalcanti, expoente do Lacerdismo no Rio de Janeiro, faleceu há pouco tempo, não teve uma nota de pesar de nenhum político de direita. Nenhuma. E Sandra Cavalcanti é a direita do Rio de Janeiro. Ainda mais porque ela teve presença política depois dos anos 80 e 90 também. Lacerda faleceu nos anos 70, Sandra Cavalcanti durou mais tempo. Sandra Cavalcanti é a direita, é a cara da direita. Não dá para falar de direita no Rio de Janeiro sem falar de Sandra Cavalcanti. Fale bem ou fale mal, mas tem que falar dela. E o Bolsonaro não emitiu uma única nota. O Alisson Paulinelli, ministro da agricultura, do governo Gás, responsável pela estruturação da Embrapa, da Revolução Verde, não teve um membro da direita brasileira que tenha falado alguma coisa dele. O Janilson falou em outra live que o Bolsonaro teve no velório dele, mas só teve porque o Alisson Paulinelli é muito valorizado pelo agro e o agro é a base eleitoral do Bolsonaro só por isso. Porque se não fosse por isso, Bolsonaro nem saberia quem é. Eu duvido que o Bolsonaro soubesse saiba quem é o Alisson Paulinelli. Então, o que hoje a gente chama de... E por que tudo isso? Porque a direita e a esquerda no Brasil hoje, elas estão num ecossistema político, elas fazem parte de um contexto político muito distinto daquele que Getúlio Vargas deixou. É um contexto político que é contra Getúlio Vargas, que é hostil a Getúlio Vargas, que quer destruir aquilo que Getúlio Vargas deixou. Destruiu ou destruindo literalmente ou deixando de ter ou então pervertendo o sentido. Por exemplo, o Bolsonaro privatizando a Eletrobras, o contexto é claro. Acabar com o poder estratégico do Estado. Acabar com as instituições da era Vargas. menos Estado para as finanças governarem mais o Brasil. Transferia a capacidade de governança do Estado para a banca transnacional. Isso aí é o que o bolsonarismo faz em relação ao legado de Vargas. E o petismo, quando não faz isso, também, lembrando que quem detonou o IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil, que foi uma instituição de Vargas para evitar a desnacionalização financeira, foi o PT. Foi o primeiro governo do Lula. Quem acabou com o monopólio do Banco Central no comércio cambial brasileiro foi o Lula. Quem abriu as portas da economia brasileira para o financismo transnacional na questão cambial foi o Lula. Não foi nem o Fernando Henrique, não. O Fernando Henrique tentou, não conseguiu, não teve tempo, aí o Lula foi lá e fez isso. Herança da era Vargas. A herança que Vargas tinha deixado de criar uma economia nacional, um sistema financeiro nacional para incentivar as atividades locais, as atividades internas, o desenvolvimento nacional, o Lula foi lá e acabou com isso. Acabou com qualquer restrição à movimentação internacional de capitais. E quando o PT não destrói abertamente o que Vargas fez, ele subverte, ele perverte, vide aí a questão do imposto sindical. Getúlio criou o imposto sindical como valendo um dia de trabalho para financiar um sindicalismo construtor do país, um sindicalismo que fosse a representação do trabalhador no Estado dentro de uma visão corporativista da economia, que corporativismo não no sentido vulgar, no sentido jornalístico do termo, como egoísmo de classe, mas corporativismo como um sistema de organização econômica teorizado pelo romeno Mijael Manoelesco. E que foi usado tanto por regimes fascistas, foi usado inicialmente por regimes fascistas, mas também foi adotado em regimes democráticos, como no New Deal, nos Estados Unidos, nas socialdemocracias escandinavas e aqui no Brasil na Era Vargas. Então, o imposto sindical foi criado pelo Getúlio para financiar, para ser a parte do trabalhador no financiamento de uma estrutura nacional. aí o Temer acabou com o imposto sindical e o PT agora quer resgatar o imposto sindical três vezes maior do que era para financiar um sindicalismo que é parte do aparato eleitoral do PT. Ou seja, o PT quer tornar o imposto sindical obrigatório não para financiar o Estado, mas para financiar o PT. Então, Getúlio criou o imposto sindical para financiar instituições de Estado. O PT quer criar um imposto sindical três vezes maior para financiar uma estrutura partidária. Dentro da lógica do atual sindicalismo, o imposto sindical tem que ser voluntário mesmo. É porque o sindicato todo não é mais parte do Estado. Sindicato todo não tem mais nada a ver com o Estado. O sindicato todo é organização de classe. Então, organização de... É sociedade civil. E o princípio da sociedade civil é a escolha. Getúlio criou instituição de Estado. Aí, quando o sindicalismo era instituição de Estado, o PT era contra o imposto sindical. sindical. Agora, que o sindicalismo é instrumento de partido do PT, o PT que é um imposto sindical três vezes maior. Aí, tem filha da puta, aí, não vou citar nomes, mas tem filha da puta aí, dizendo, e outros, tem filha da puta dizendo, e outros idiotas ali, seguindo, dizendo que o PT está resgatando o legado de Getúlio Vargas. Fala sério. Getúlio Vargas se revira no túmulo. Isso é... Existem várias formas de atacar uma figura histórica. Uma delas é fazendo o contrário dela, dizendo que está fazendo o nome dela. Getúlio Vargas se revira no túmulo com alguém dizendo que Lula está a defender, que Lula ou PT estão recriando a era Vargas, fazendo um negócio desse. Imposto sindical hoje é roubo mesmo. Dentro da lógica do sindicalismo atual, dentro da lógica do novo sindicalismo atual, é o novo sindicalismo. O novo sindicalismo quis ser uma organização da sociedade civil, de uma outra concepção de país. Ok, mas isso tem que levar também a uma redefinição das instituições. Agora, o imposto sindical hoje é a mesma coisa que criar um dízimo obrigatório. Quando o Estado brasileiro era confessional, na época do Império, se justificava pagar imposto imposto para financiar a igreja, para financiar as paróquias, porque a igreja era parte do Estado brasileiro. Depois que a igreja se separou do Estado, não tem por que ter dízimo obrigatório. O imposto sindical obrigatório hoje é como se fosse um dízimo obrigatório. Ou o sindicalismo volta a ser o que era na era Vargas, mas, se for o caso, vai ter que implodir toda essa estrutura sindical de hoje e começar outra. Vai ter que acabar com a CUT e voltar a ser o que era. Acho que era a Confederação dos Trabalhadores Industriais. Vai ter que voltar a ser o que era. E, em vez de ser um sindicato de luta, de passeata, vai ter que ser um sindicato de sírios coletivos, como o sindicato faz, mas também um sindicato parte da estrutura de assistência social, um sindicato parte da estrutura educacional do país, porque o sindicato da era Vargas era o sindicato que oferecia serviço médico, era o sindicato que oferecia centros de lazer, era o sindicato que oferecia formação técnica, formação profissional, que tinha escolas profissionalizantes, tinha escolas técnicas. Esse era o sindicato da era Vargas, foi o sindicato da era Vargas como um todo, inclusive do regime militar. O que o regime militar fez foi afastar do sindicalismo quem era contra ele, mas manteve a estrutura. a política de valorização da ação sindical do Médici foi um megaprograma de financiamento dessa estrutura sindical, do sindicato como sindicato assistência social, sindicato centro de lazer, sindicato cooperativa de consumo, sindicato tinha cooperativas, era um ideário da era Vargas que permaneceu no regime militar. Aí o novo sindicalismo era contra isso. ok, tudo bem, é contra. Tem uma outra proposta. Mas nessa outra proposta que é o sindicalismo da sociedade civil, o sindicalismo reivindicativo, não faz sentido ter imposto sindical obrigatório. Não faz sentido ter imposto sindical. O Diego foi certeiro. Dizer que o Fasueli está revivendo a era Vargas é o mesmo que dizer que o MC Pôs está revivendo o legado de Villa-Lobos. Não é só uma distância, não é só uma diferença, é um abismo interdimensional. São coisas completamente distintas, distintas qualitativamente, inclusive. Não tem comparação, não tem cabimento. que o Milton é o Milton Fridman. Filha da puta, Milton Fridman. Então, eu falo aí para o seu Milton. O seu Milton é o filho da puta. Milton Fridman era o teórico dos traficantes de drogas. Lyndon LaRouche escreveu um ótimo livro sobre Milton Fridman desmontando a farsa que era Milton Fridman. Milton Fridman era teórico do tráfico de drogas. Inclusive, ele era a favor da legalização das drogas, claro, porque um financista consequente tem que ser a favor da criminalidade. que o financismo é a cúpula da criminalidade. Mas é como o relógio parado acerta duas vezes ao dia. O seu Milton lembra uma coisa interessante. Inclusive, os milicos nacionalistas acabaram com a carreira da Sandra Cavalcanti trazendo o Brizola de volta. Mas até havia muitas disputas dentro do bloco chamado de direita e conservador da época. Quando os militares trazem de volta os exilados eles acabam com um monopólio que o próprio grupo deles tinha. E a Sandra Cavalcanti não era exatamente muito próxima dos militares. Foi mais próxima do Castelo Branco, mas quando entram Costa e Silva ela perde o espaço. Ao meu ver, injustamente. Mas são coisas da política. Inclusive, o projeto que a Sandra Cavalcanti tinha para o BNH era inclusive melhor que aquele que foi implementado ao longo do regime militar. Não que o BNH não tenha sido bom, o BNH foi excelente, mas o projeto da Sandra Cavalcanti era melhor ainda. Mas política não é só projeto, política são as articulações pessoais, enfim. E aí a Sandra Cavalcanti ficou de fora. mas faz parte. Mas tinha que ser, até porque a Sandra Cavalcanti era dura com o Brizola também. Ali eles estavam disputando uma eleição. Hoje, em retrospectiva, a gente pode olhar para trás e ver as coisas com mais objetividade, mas na época não. Na época o Brizola e a Sandra Cavalcanti estavam disputando ali e representavam interesses políticos distintos. O eleitorado do Brizola odiava a Sandra Cavalcanti e o eleitorado da Sandra Cavalcanti odiava o Brizola. O eleitorado do Brizola dizia que a Sandra Cavalcanti chamava a Sandra Cavalcanti de mata-mendigo. Na verdade, o apelido de mata-mendigo foi dado pelo Miro Teixeira, mas pegou e o brisolismo usou muito isso. que a Sandra Cavalcanti era mata-mendigo. Sendo que a Sandra Cavalcanti não teve nada a ver com o caso do assassinato dos mendigos no governo do Lacerda. Nenhum Lacerda teve a ver com aquilo ali. Aquilo ali foi uma ação da Secretaria de Segurança Pública que foi ali dos policiais que estavam ali. Inclusive, teve uma CPI na época que inocentou o Lacerda. A própria oposição na época, os próprios parlamentares do PTB, os próprios deputados do PTB inocentaram lá, porque não tinha nada a ver com isso. A Sandra Cavalcanti, se não me engano, nem fazia parte da Secretaria responsável na época. Mas aí pegou, porque ela era uma figura elitista mesmo, ela tinha uma presença elitista. E, não tem nada contra o elitismo, não. Faz parte da sociedade também, assim como eu não tenho nada contra o populismo. O Brizola era uma figura mais populista, a Sandra Cavalcanti era mais elitista. Então, numa figura mais elitista, esse tipo de acusação, que era mata-mendigo, pega mais. Isso não pegaria contra o Brizola. Por outro lado, o eleitorado da Sandra Cavalcanti morria de medo do Brizola invadir os apartamentos deles na Zona Sul e fuzilar todo mundo, que era uma fantasia, um delírio, inclusive porque o Brizola, como bom trabalhista, tinha um respeito pela aristocracia, assim como o Getúlio também tinha. É uma coisa que é pouco comentada, mas os trabalhistas, mesmo por serem nacionalistas, eles tinham uma devoção, uma devoção mesmo, um respeito profundo pela aristocracia, não estou falando das oligarquias, mas estou falando daquelas famílias tradicionais, daquelas famílias renomadas. O Getúlio era amigo pessoal dos Guingli, assim como o Brizola era amigo pessoal dos Tamboridegui aqui no Rio de Janeiro. e no Rio de Janeiro. Eram questões que iam além de convergências políticas, convergências econômicas, eleitorais, havia um respeito mesmo do Getúlio, pelo Brizola, ou com essas famílias mais tradicionais. Então, eles nunca queriam fusilar eles. Nunca, jamais. Até porque eles não pensavam em fusilar ninguém. O Brizola teve lá uma fase guerrilheira, mas quem é que nunca aloprou na vida? Ainda mais num contexto político extremamente difícil, como foi o de 64. É fácil a gente arrumar culpados, mas a gente tem que ver o contexto na época. O Brizola não era guerrilheiro por vocação, tanto é que na Serra do Caparó ele não deu um único tiro. Quando ele viu que o exército estava atrás dele, ele se rendeu. Ele não era guerrilheiro por vocação, ele entrou naquela ali por impulso, mas ele não era aquilo, ele não era guerrilheiro. Diferentemente do Marighella, o Marighella sempre foi subversivo, sempre foi, o Marighella sempre foi bandido, desde a época do Getúlio. Marighella já fazia sabotagem e terrorismo desde o tempo do Getúlio. Então, o Marighella sempre foi a merda que era. O Brizola não, o Brizola era, o Brizola era político. O Brizola foi prefeito de Porto Alegre, foi governador do Rio Grande do Sul e fez gestões excelentes. Construiu escola, construiu barragem, criou empresas de sociedade mista. O Brizola não criou empresa estatal, o Brizola criava empresas de sociedade mista, assim como o Getúlio fazia. Empresa estatal mesmo não teve. Nem o Brizola, nem o Getúlio criaram empresas 100% estatais. Criavam empresas de capital misto para chamar os empresários, chamar a sociedade para participar da construção das empresas administradas pelo governo. Aços finos, piratinidos, o Brizola era de capital aberto. Hoje em dia, hoje em dia a Bolsa de Valores é outra coisa, mas na época a Bolsa de Valores tinha uma importância para financiar a economia real. Então fazia sentido abrir empresas estatais com capital aberto. O Brizola fez isso, o Getúlio fez isso. Mas teve 64 disputa política, o Brizola com aquele negócio do Grupo dos Onze ali, aquilo ali era uma porral louquice, Grupo dos Onze não levou a nada. Mas o Brizola não era aquilo ali. E quando o Brizola volta e vem ser governador do Rio de Janeiro, ele faz também bons governos. Governos trabalhistas, governos sérios, governos consequentes. O Brizola não excluía ninguém. O Brizola ele fazia política para todo mundo. Quando o Brizola pegava o microfone, ele tinha mais facilidade para falar na favela, porque na favela tinha mais gente para escutá-lo. Mas o Brizola, pouca gente lembra disso, mas o Brizola zerou os impostos estaduais para os pequenos e médios comerciantes, zerou. O Brizola falou não vou cobrar imposto de vocês. O Brizola fez mais pela propriedade privada no Rio de Janeiro do que todos esses Ancap, do que todos esses libertários, do que todos esses bolsonaristas. Porque bolsonarista, Ancap, libertário, quando chega no governo já aumenta o imposto de cara. Todos eles fazem isso. Porque aumento de imposto é pauta liberal, faz parte da agenda liberal, que é a agenda financista, de destruir a economia real. O Brizola zerou os impostos estaduais para os pequenos e médios comerciantes e não aumentou e até diminuiu para os outros comerciantes. o IPVA de automóvel, o IPVA do Rio de Janeiro na época do Brizola era o mais barato do Brasil. Isso era deliberado. O Brizola falava eu não vou cobrar imposto de quem tem carro, porque essa pessoa quer ter carro que tenha. É um direito dela, é uma conquista dela, eu não vou impedi-la disso. Repito, o IPVA do Brizola era o mais barato do Brasil, era o mais baixo do Brasil. Vê aí se algum governador de direita hoje abaixa, diminui o preço do IPVA. Vê se o Tarcísio em São Paulo, vê se o Zema em Minas abaixam o IPVA lá. Não abaixa. O Brizola abaixava, o Brizola mantinha o IPVA bem baixo. O Brizola fazia política para todo mundo, porque essa era a qualidade do trabalhismo. O trabalhismo fazia política para... O CIEP do Brizola era para todo mundo. Escolas de altíssimo nível realmente chegou a um ponto que ficou financeiramente insustentável manter o ICF, mas isso também muito por conta das sabotagens do governo federal contra o Rio de Janeiro. Exatamente, o Brizola foi engolido pelo sistema neoliberal. Por quê? Porque desde os anos 90 ele foi engolido nos anos 90, tornou-se impossível para políticos como ele que defendiam uma outra concepção de política, que praticavam uma outra política, tem espaço. A política a partir dos anos 90 passou a ser a política dos Fernando Henrique, passou a ser a política dos Lula, a política dos Centrões, a política da Estaba Tamaral, a política dos Carlos Jordi, a política dos Aécio Neves, a política de todos esses canalhas. Não era, mas o meio político tornou-se hostil, impenetrável a figuras como o Brizola, assim como o Maluf em São Paulo. O Brizola e o Maluf declinam politicamente na mesma época, porque embora o Brizola fosse de esquerda e o Maluf de direita, por assim dizer, mas eles partilhavam de uma concepção de política que era própria da Era Vargas, que foi contra o que o sistema de poder colocou a partir dos anos 90. A partir dos anos 90 a política brasileira se torna anti-varguista. quando o Fernando Henrique anuncia que estava sepultando a Era Vargas, é porque ele estava representando um conjunto de forças que estavam extirpando a Era Vargas do Brasil. E junto com ela extirpou também os políticos que representavam Brizola aqui no Rio, Maluf em São Paulo, o Alceu Colares no Rio Grande do Sul, o ACM na Bahia, o Arraiz em Pernambuco, todos esses políticos perderam a vez e os sucessores deles, inclusive os sucessores familiares, passaram a seguir outra linha, passaram a ser outra coisa. O ACM Neto hoje é incapaz de fazer um décimo do que o avô dele fazia, porque é outra concepção de política. Eu já li uma entrevista do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, o avô, em que ele dizia que era um absurdo conceber independência do Banco Central. o ACM, o avô, falava o seguinte, o governo, o presidente tem que governar, e como é que vai governar sem ter o Banco Central na mão? Porque isso era uma obviedade para ele, para os políticos da época, para a mentalidade política da época. Por quê? Porque o ACM, o avô, pensava em termos nacionais. Legado do Getúlio. O ACM era contra o Getúlio. Aliás, a elite baiana, em geral, era contra o Getúlio. Muito mais do que a paulista. A elite paulista tinha muito mais proximidade com o Getúlio do que a elite baiana. O ACM era da UDN nos anos 50. o ACM não era getulista, mas o ACM não tinha apreço pela figura do Getúlio, mas fazia parte de um contexto político que não podia ser outra coisa senão getulista, mesmo sendo contra o Getúlio. Então, o ACM, mesmo sem saber, talvez ele não soubesse isso, mas ele tinha a cabeça do Getúlio. O espírito do ACM era o do Getúlio. O Getúlio operava metafisicamente na anarfísica política. Getúlio estava encarnado ali na classe política da época, inclusive no ACM. O ACM Neto defende a autonomia do Banco Central numa boa. Para ele, a capacidade de governança não tem nada a ver com o controle financeiro, monetário do país, porque, para ele, governar é qualquer coisa menos controlar os setores estratégicos do país. é o Sarney, que foi satanizado no Maranhão, e fica exaltando o Flávio Dino. O Flávio Dino fez muito menos no Maranhão do que o Sarney. E isso eu escutei de um maranhense. não sou eu que estou inventando, isso aí eu escutei de um motorista de Uber maranhense, que falou assim, ele falou, o Flávio Dino não chega aos pés do Sarney. E eu fui pesquisar e realmente, ele tinha razão, o Sarney tem muito mais realização no Maranhão do que o Flávio Dino. O Flávio Dino tem muita propaganda, mas realização mesmo não é o forte dele. E aí, o depoimento do Diego. Aqui no Rio não tem uma favela ou uma roça que não tem um CIEP. Eu cresci na zona rural de uma cidade periférica e estudei num CIEP toda a minha infância, escola com excelente estrutura e qualidade. Hoje o Diego Abreu é professor universitário, professor da UERJ e formado no CIEP do Brizola. Vê aí o que é o CIEP do Brizola hoje. se é alguma coisa com o mínimo de qualidade. Não, não tem. Exatamente. O mais paulista que era praticamente de Vargas. Mas São Paulo não era contra Vargas e Vargas não era contra São Paulo. Essa oposição entre São Paulo e Vargas é invenção dos anos 90 para cá. antes disso não existia. Tanto é que o Getúlio tinha votações extraordinárias em São Paulo. O Getúlio botava ali 70% de votos em São Paulo. A votação que o PSDB, a votação que o Aécio teve em São Paulo em 2014, que o Bolsonaro teve em São Paulo em 2012, era a votação que o Getúlio tinha em São Paulo. As elites paulistas em geral também não eram contra o Getúlio. Muito pelo contrário, porque eram elites industriais, o industrial é pragmático. Muitos apoiaram o 1932, mas quando viram que o Getúlio estava do lado deles, apoiaram o Getúlio, tanto é que o Estado Novo inteiro teve o apoio da elite paulista. E se o Estado Novo acabou, foi muito mais por conta dos militares que queriam ter o poder só para ele do que dos industriais de São Paulo. Em 1950, quando o Getúlio volta, o Getúlio foi apoiado na campanha por vários empresários paulistas, por vários industriais de São Paulo. Porque o Getúlio não era contra empresário. Nem o trabalhismo do Getúlio era contra empresário. O Getúlio falava que era socialista, mas o socialismo dele não era o socialismo da luta de classes. Era o socialismo para organizar uma economia em prol do bem comum, do bem comum que fosse compartilhado entre os trabalhadores e entre os empresários. O Getúlio não achava que para fazer a justiça social ele tinha que tirar de alguém. Ele achava que para fazer a justiça social tinha que criar, tinha que trabalhar. E a partir do trabalho, a partir do aumento de riqueza, seria possível que todos tivessem mais. Por isso que o Getúlio cria as vezes trabalhistas com a industrialização para que pelo trabalho se criassem as riquezas que seriam distribuídas. Era essa a ideia de justiça social do Vargas. Vargas introduz a ideia de justiça social no Brasil, ele tira, como o Vanderlei Guilherme dos Santos, um grande cientista político, fala, o Getúlio tirou a justiça social da prisão e distribuiu nas portas das fábricas. Mas a justiça social do Getúlio não era de esquerda, porque o princípio da esquerda é que, para favorecer um, você tem que tirar de outro. Para o trabalhador ter as suas demandas atendidas, ele tem que devolver a exploração da burguesia. Ele tem que fazer a burguesia pagar pela exploração que cometeu. O Getúlio não achava isso. Não era essa a concepção do Getúlio. A concepção do Getúlio era que todos crescessem juntos. Era que o trabalhador e o empresário cumpriam diferentes funções dentro da mesma economia social. Não eram classes intransponíveis, eram funções diferentes no todo da sociedade. Era essa a concepção que o Getúlio tinha de justiça social. Getúlio não falava que tem que expropriar os expropriadores, que tem que expropriar a burguesia. Tanto é que não teve uma empresa, não teve uma empresa nacional que tenha sido expropriada durante toda a Era Vargas. O único caso que teve foram as empresas do Percival Farquhar, que era um especulador estadunidense que atuava de forma ilegal e clandestina no Brasil, em vários outros países também. O Percival Farquhar era perseguido, era visado judicialmente até nos Estados Unidos, até no país dele. Até nos países dele a justiça e a polícia corriam atrás dele por fraude, por crime, sonegação, contrabando. Ele fazia lá no país dele e fazia aqui também. Aí o Getúlio foi e encampou as propriedades do Percival Farquhar. Inclusive a Rádio Nacional que passou para o patrimônio público e a Itabira Iron que foi incorporada pela Vale do Rio Doce que o Getúlio criou. E depois na Segunda Guerra algumas empresas de empresários alemães e italianos que tinham ou se suspeitavam que tinham relações com o nazismo e com o fascismo foram encampadas. Inclusive a fábrica da Garoto em Vila Velha que o empresário o dono da Garota era um alemão que o governo tinha desconfiança dele e encampou mas também assim que acabou a guerra devolveu. O Brasil não ficou com nada. Diferentemente da França diferentemente da Inglaterra diferente da Noruega dos Estados Unidos que expropriaram na Segunda Guerra várias empresas de alemães e de italianos e depois da guerra não devolveram. depois da Segunda Guerra o Getúlio devolveu todas as empresas de alemães e italianos que tinham encampado. Devolveu para os donos. Então o Getúlio não trabalhava com revanchismo com ressentimento com nada disso. Ele via que tinha um país para construir e era a construção do país que ele tinha em mente. O Getúlio não tinha tempo para para ficar destruindo o que os outros tinham feito para ficar sapossando das obras do Brasil. Ele queria construir o dele. No sentido positivo olhar para o futuro sem esquecer o passado mas com base em toda a formação histórica do Brasil iluminado pelos valores reais da brasilidade de construir o futuro para um futuro ser brasileiro. O Getúlio era elite no melhor sentido do termo. Elite no sentido de ser melhor mesmo. O Getúlio veio de uma família abastada de uma família que originalmente não era rica mas que se tornou com o tempo que o pai dele era herói de guerra do Paraguai e ganhou fazendas do governo imperial ali na fronteira com a Argentina ali por São Borja. Então o pai dele que é assim uma classe média baixa foi criado um meio assim remediado classe média baixa que pôde dar aos filhos uma educação uma formação mais abastada mas não com valores elitistas por assim dizer mas com valores republicanos valores positivistas que eram muito comuns no meio militar brasileiro. Então o Getúlio foi criado num meio abolicionista foi criado num meio republicano positivista nacionalista então ele não babava ovo de estadunidense não babava ovo de ninguém mas também não 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 rejeitava ele procurava os interesses pragmáticos o o Getúlio era tão soberanista que ele não baseava sua política externa em se opor a X ou a Y ele queria ver o que era bom para o Brasil inclusive no artigo que eu escrevi para a EPET foi publicado hoje dentro de um conjunto de artigos que estão sendo publicados pela EPET nessa semana em homenagem a Getúlio Vargas eu escrevi um artigo o meu grande amigo Pedro Augusto Pinho escreveu um outro grande artigo ontem Getúlio Vargas um estadista como nenhum outro que é exatamente isso não teve outro como o Getúlio só o Bonifácio do tamanho do Getúlio na história do Brasil só o José Bonifácio os outros grandes presidentes foram continuadores do Getúlio mas o Getúlio foi o fundador os outros seguiram o caminho que o Getúlio deixou e foram grandes por isso mas quem abriu o caminho foi Getúlio e nesse artigo que eu escrevi para a EPET aliás parabenizo a EPET pela Associação de Dinheiros da Petrobras pela ótima iniciativa de homenagear Getúlio Vargas o que mostra o compromisso da EPET com a defesa do Brasil com a defesa do nacionalismo não apenas uma defesa da Petrobras a EPET não é uma associação corporativista não é um sindicato do novo sindicalismo não a EPET é uma instituição nacionalista de defesa do Brasil de tudo aquilo que é brasileiro e como não existe Brasil brasileiro sem uma Petrobras forte a ênfase é na Petrobras a ênfase é na questão do petróleo na questão energética mas defende o Brasil como um todo porque também não vai ter Petrobras da mesma forma que não tem Brasil sem Petrobras não tem Petrobras sem Brasil a EPET tem isso muito claro e a homenagem que a EPET faz a Getúlio mantendo vivo o legado de Getúlio é uma manifestação desse nacionalismo que não está representado na política hoje mas que está representado na sociedade em parte da sociedade civil como por exemplo a EPET e aí nesse artigo que eu escrevi eu mostro ali como a política externa do Getúlio foi uma política nacionalista que colocava o interesse nacional em primeiro lugar aquilo que era bom para o Brasil e via o Brasil dentro do continente americano então o Getúlio não babava o ovo dos Estados Unidos mas também não era contra os Estados Unidos os Estados Unidos também eram outros a gente tem que levar isso em consideração mas o Getúlio viu o Brasil como aliado dos Estados Unidos e não como servo dos Estados Unidos Getúlio nunca se aproximou do nazi fascismo Getúlio nunca se aproximou do eixo a aproximação a suposta amizade de Getúlio com o terceiro Reich com o fascismo italiano é inexistente isso nunca existiu a aproximação que o Brasil tinha era com os países do continente americano tanto da América hispânica quanto dos Estados Unidos porque o Getúlio via o Brasil dentro do continente americano a política externa do Getúlio foi pan-americanista foi nacionalista claro e dentro do nacionalismo estava o pan-americanismo que era o que o José Bonifácio defendia inclusive o Getúlio menciona o José Bonifácio para expressar as linhas gerais da política externa dele então o Brasil no tempo de Getúlio manteve uma relação manteve uma amizade com os Estados Unidos sem subordinação sem submissão e rompeu com a Alemanha nazista antes da segunda guerra em 1938 o Brasil rompe relações diplomáticas com o terceiro raio porque o nazismo insuflava incentivava separatismo étnico no Brasil não só entre os colonos germânicos italianos mas também entre os índios a origem a origem toda essa loucura de indigenismo máfia máfia verde máfia ambiental isso está no nazismo o nazismo defendia isso para o Brasil o nazismo defendia separatismo no sul e separatismo no norte o nazismo chegou a declarar os índios brasileiros como arianos honorários além claro de considerar os colonos germânicos no sul como arianos porque o nazismo não era nacionalista o nazismo era racialista então o nazismo colocava o conceito de raça acima do conceito de estado o estado era uma função da raça então o estado o estado do terceiro raio o estado alemão estaria onde tivesse arianos e como havia arianos no Brasil então os territórios brasileiros onde estavam esses arianos passava foi considerado por Hitler como área de interesse estratégico da Alemanha e é claro que para a Alemanha exercer exercer controle sobre essas áreas tinha que tirá-las do Brasil e foi isso que o Hitler se dedicou a fazer e o Getúlio quando viu isso não apenas fechou o partido nazista baniu os movimentos nazistas como ainda rompeu relações diplomáticas com a Alemanha antes de qualquer outro país europeu e dos próprios Estados Unidos romperem com a Alemanha antes até mesmo da União Soviética romper com a Alemanha Getúlio rompeu com o terceiro Reich antes antes do Roosevelt antes do Stalin antes de antes de qualquer outro antes da França antes da Grã-Bretanha Getúlio não teve nenhuma afinidade com o fascismo inclusive numa entrevista a um jornal francês em 1938 Getúlio fala que o Estado Novo era diferente do fascismo italiano porque o fascismo italiano reprimia o indivíduo enquanto o Estado Novo chamava o indivíduo para colaborar com a construção da nação o Estado Novo não era liberal mas também não era anti-individualista não era anti-indivíduo o Estado Novo procurava o equilíbrio entre as forças sociais em benefício de todos ou seja é a política do bom senso a política de atualista era a política do bom senso do bom senso nacional Ê Ê Ê Eu teria que ver essa fonte aí Que o Aldo Rebelo citou Mas, enfim, isso faz parte da história Tem gente morrendo todos os dias Hoje em dia as questões de segurança de trabalho Estão bem mais Estão bem mais rigorosas Mas só estão rigorosas por conta do arcabouço Trabalhista que Getúlio Vargas criou Fora que, na época, a Amazônia tinha bem menos infraestrutura Que hoje Então não dá para dizer Ah, foi ruim porque morreu tanto trabalhando Gente morrendo no trabalho só acontece até hoje Mas, ao longo do tempo, foram se criando mecanismos Para impedir, para reduzir essas perdas fatais E esses mecanismos começaram a ser construídos na Era Vargas Sim, o Brasil se aliou com os Estados Unidos Na Segunda Guerra Mundial Isso teve um custo Mas isso também teve um benefício Qual foi o benefício que o Brasil conseguiu disso? Manter a unidade nacional Porque o fascismo ameaçava a unidade nacional brasileira Enquanto que os Estados Unidos apoiavam, na época A integração nacional do país Muitos brasileiros morreram Na exploração de borracha na Amazônia Mas quantos outros brasileiros não puderam viver Não puderam nascer Não conseguiram melhores condições de vida Com o desenvolvimento gerado na Amazônia A partir dessas ações E a história é isso A gente não pode olhar de forma moralista A gente tem que olhar o processo histórico Eu vi gente aí falando que Vi gente falando que o Getúlio relativizou a escravidão Não sei de onde que tiraram isso Porque Getúlio sempre foi abolicionista O pai dele era abolicionista A família dele era abolicionista A família dele convivia com negros de igual para igual Tratava como seres humanos Getúlio conviveu com negros ao longo Com pessoas negras ao longo de toda a sua vida O melhor amigo de infância dele era negro Depois na fase adulta O chefe de segurança dele O Gregório Fortunato Era negro Getúlio Vargas Foi quem legalizou o samba A capoeira Foi quem trouxe o negro Para participar da vida nacional Não enquanto negro Mas enquanto brasileiro A legislação trabalhista Foi um segundo abolicionismo A legislação trabalhista Avançou para a esfera social Aquilo que a Princesa Isabel Havia introduzido No âmbito legal A CLT é a continuação da Lei Áurea A CLT deu um novo e maior significado A Lei Áurea E os negros Os muitos trabalhadores negros No Brasil Assim como os trabalhadores Brancos Pardos Azuis Amarelos Que quer que fosse Todos eles Se beneficiaram com isso Porque Getúlio não olhava Para a cor da pele das pessoas Getúlio não olhava Para aquilo que a pessoa Tinha a contribuir para o país E os negros Que contribuíam para o país Seja no trabalho manual Seja na cultura Onde quer que fosse Todos eles Tiveram vez e voz Na Era Vargas A Lei dos Dois Terços Que exigia Que os estabelecimentos Empregassem pelo menos Dois terços De brasileiros Favoreceu bastante Os negros Porque impediu Que os empresários Europeus Imigrantes europeus Portugueses Espanhóis Italianos Alemães Deixassem de empregar Os brasileiros E grandes partes Dos brasileiros Eram negros Então os negros Foram beneficiados Então não tem essa Ah, Getúlio Relativizou a escravidão Não, Getúlio Foi quem aboliu A escravidão no Brasil E quem relativizava A escravidão Era o Milton Friedman Aí que tinha gente No chat Homenageando Milton Friedman Defendia O legado Do Império Britânico Que era um legado De escravidão Milton Friedman É o teórico Do que hoje Se chama De globalismo Não tem nada Que presta Na obra De Milton Friedman A obra De Milton Friedman Foi escrita Pelo demônio Milton Friedman Era agente Do capiroto Milton Friedman Defendia Tudo Tudo Que não presta Liberalização Econômica Liberalização Financeira Usura Tráfico De drogas Tráfico De gente Enfim O que o Millet Está defendendo Na Argentina Isso é Milton Friedman Na veia Milton Friedman É o guru Do financismo É o guru De Wall Street É o guru Do Fórum Econômico Mundial É o guru Dessas tralhas Todas E aí Quem homenageia Milton Friedman Não tem moral Nenhuma Para falar de Getúlio E muito menos Para mentir Acerca de Getúlio Antes de mentir Sobre Getúlio É preciso saber A verdade Sobre Milton Friedman E a verdade Sobre Milton Friedman É que ele Se ele não era bandido Ele era o teórico Da bandidade Sempre pregaram A abolição Sempre pregaram A abolição E pregaram A legislação social A legislação Trabalhista Os positivistas Pregavam a legislação Trabalhista A igreja católica Pregava a legislação Trabalhista Os militares Muito influenciados Pelo positivismo Defendiam a legislação Trabalhista Exatamente Uniu as etnias Contra O rival comum Que era O Paraguai Não tem essa De tratar o Paraguai Como coitadinho O Solano Lopes Que era O presidente Do Paraguai Tinha um plano Megalomaníaco De 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 tomar Toda a região Sul Do Brasil Para criar O grande Paraguai O Brasil Não podia Permitir isso Quem começou A guerra Foi o Paraguai E já que o Paraguai Começou a guerra Teve que arcar Com as consequências Muitos Paraguais Foram mortos Houve atrocidades Crueldades Sim Tudo isso Está na conta Do Solano Lopes Tudo isso aconteceu Porque o Solano Lopes Agrediu o Brasil E o Brasil Tinha que se defender E quem pacificou As relações Com o Paraguai Foi o Getúlio O Getúlio Perdoou a dívida De guerra Do Paraguai Como a forma De De se aproximar Do vencido De estender a mão Ao vencido O que faz parte Da grandeza Do estadista Do imperador Getúlio Quando perdoou A dívida De guerra Do Paraguai Não atuou Apenas como Presidente do Brasil Ele atuou Como imperador Ele atuou Como os imperadores Romanos Atuavam com as áreas Conquistadas Estendendo a mão A elas Como um gesto De grandeza Para ampliar A esfera De influência Da região Dominadora A última Último gesto De vitória Do Brasil Sobre o Paraguai Foi perdoar As dívidas Do Paraguai Foi o que o Getúlio fez Aproximando O Brasil Do Paraguai Já que a questão Da guerra do Paraguai Estava superada Então cabia ao Brasil O gesto De grandeza Para aproximar O Paraguai Da gente Isso é pensar Nacionalmente Isso é pensar Grande Isso é ter grandeza É excelente questão Do Rodrigo Com certeza A resposta A ele É afirmativa Pelo seguinte O Brasil passou Por três grandes Reformas Administrativas A primeira Da era Vargas Que estruturou Uma administração Pública Nacional E teve como centro O DASP Depois Em 67 Teve uma segunda Reforma Administrativa Que aperfeiçoou E modernizou Os preceitos Da era Vargas Inclusive O responsável Pela reforma Pela reforma Administrativa De 67 Que foi o Roberto Campos Que era o ministro Do planejamento Encarregado Desse assunto Ele se inspirou No relatório Do Amaral Peixoto Que tinha sido Encomendado Pelo Jango Para a reforma Administrativa Os militares Fizeram a reforma Administrativa Mas a reforma Administrativa Já vinha sendo Discutida Desde antes De 64 O Juscelino Já tinha Começado A discutir Mas o Juscelino Contornou A questão Criando Os grupos Administrativos Criando os grupos Administrativos De administração Paralela Que de certa Forma Burlava A administração Pública Mas criava Uma administração Pública Paralela Dotada de eficiência Racionalidade técnica Para tocar O plano de metas Para tocar O plano de desenvolvimento Só que o Brasil Não podia ficar A vida toda Com uma administração Paralela Tinha que incorporar Os princípios Dessa administração Paralela Na administração Pública De fato Foi o que o Jango Começou a fazer E o Jango Encomendou Ao Amaral Peixoto Que era genro Do Getúlio Uma das principais Lideranças Do PSD Do Juscelino Para fazer Essa reforma Elaborar A reforma Administrativa Aí vem Em 64 Os militares Tomam a iniciativa De fazer Eles mesmos A reforma Administrativa E fazem A reforma Administrativa Que o Amaral Peixoto Já defendia Foi uma reforma Administrativa Que fortaleceu Os preceitos Da era Vargas E uma das principais Inovações Da reforma Administrativa De 67 Foi o fortalecimento Das empresas Estatais Para dar As empresas Estatais Maior flexibilidade Orçamentária Maior capacidade De captação De investimentos Que fortaleceu A capacidade De atuação Estratégica Delas A reforma Das empresas Estatais Da China Nos anos 90 Foi muito parecida Com a reforma Administrativa Do Brasil De 67 Foi colocada Em prática Pelo Roberto Campos E havia sido Desenhada Pelo Amaral Peixoto Também A reforma Administrativa De 67 Fortaleceu A descentralização Administrativa No sentido De permitir Ausentes Da administração Pública Maior capacidade De captação De investimentos E os incentivos Das empresas Estatais Foi uma das Principais Consequências Disso Então a reforma Administrativa De 67 Foi um Aperfeiçoamento Foi um aprimoramento Da reforma Do Vargas A reforma Do Fernando Henrique Em 95 Foi para Desconstruir Toda essa capacidade De planejamento Que o Estado Conseguiu Na era Vargas E a reforma Administrativa Do Fernando Henrique Conseguiu isso Através da concepção Do público Não estatal O que seria O que seria o público Não estatal Seria As Empresas Prestarem Serviços Públicos Formalmente E formalmente Do Estado É a lógica Das concessões E depois No governo Lula Isso foi Sacramentado Com Com a lei Das parcerias Público-privada A lei Das PPP Que teve o Haddad Como Organizador Aí a gente vê A privatização Por dentro Do Estado Então o Estado Terceiriza Várias das suas Atividades Para Empresas Que na grande Maioria das vezes São São Fachadas São esquemas Para receber Dinheiro público Em troca De prestação De péssimos Serviços E o Fernando Henrique Obrigou A União Os Estados E os Municípios A fazerem isso Com a lei De responsabilidade Fiscal Que determina Um teto De 60% Para o gasto Com o funcionalismo Público Ou seja Na pressa Que isso incentiva A União Os Estados E os Municípios A terceirizarem As atividades Que prestam Então É a lógica Da socialização Da privatização Do lucro E da socialização Do prejuízo Então Isso sai muito Mais caro Para o Estado O custo O custo Do Estado Ficou muito maior Depois da reforma Administrativa Do Fernando Henrique Que o Lula O PT Aprofundaram Ficou Porque Aí o Estado Tem que pagar Duas vezes O Estado Tem que pagar A prestação Do serviço Tem que pagar O lucro Do empresário E muitas vezes Esse lucro Do empresário Faz parte De um circuito Que vai alimentar Caixa 2 Para a campanha Do político Então O Estado Que o Fernando Henrique Construiu É um anti-Estado Na verdade É um grande esquema De corrupção E é claro Que essa desmoralização Do Estado Incentiva A criação A disseminação Dessas maluquices Jancap Libertários Ultraliberalismo Porque as pessoas Passam a ver O Estado Como um agente Que não tem nada a ver Com o bem comum E de fato não tem O Estado neoliberal Criado pelo Fernando Henrique E que existe até hoje É um Estado É um não-Estado Na verdade É uma cleptocracia É um conchavo É um conchavo Entre políticos E empresários Para saquear A população E a consequência Isso são Serviços públicos Cada vez piores Impostos Cada vez mais elevados Uma degradação geral Da qualidade Do serviço público E da própria ideia De serviço público Uma privatização Generalizada De tudo Já que a privatização Propriamente Acaba sendo O gran finale De todo esse esquema E é por isso Que ninguém Reverte privatização Nenhuma Porque está todo mundo Dentro desse esquema É por isso Que Lula Não vai reverter A privatização Da Eletrobras Não sei como Tem gente inteligente Pessoas inteligentes Que acreditam Ou acreditaram Por algum momento Que Lula Ia reverter A privatização De alguma coisa O Lula Não está revertendo Nem a liquidação Da Ceitec Que foi criada Por ele Nem isso O Lula Está fazendo Eu ainda achei Que isso Poderia ser feito Pelo menos Isso poderia ser feito Mas nem isso Está sendo feito E quem acha Que ia reestatizar A Eletrobras Não sabe A lógica A lógica Do poder Brasileiro Hoje Está completamente Por fora E agora Essa reforma Administrativa Que o Arthur Lira Quer fazer Ali é para acabar De vez com o Estado É para não ter Mais Estado Aí a gente volta Definitivamente Para o que era Na República Velha A República do Pistolão Que é cargo público Tem que ter um padrinho Não tem mais concurso Não tem mais nada Não vai ser mais pelo mérito Vai ser pelo apadrinhamento Aí é a liquidação De vez do Estado Que é a consequência Essa reforma administrativa Do Fernando Henrique Assim como a reforma De 67 Aprimorou A reforma Da era Vargas Essa reforma Do Arthur Lira Quer aprimorar Por assim dizer A reforma Do Fernando Henrique Aprimorar no sentido Negativo Ou seja Completar Aquilo que já estava Tendencialmente dado Desde 95 A reforma Administrativa Do Fernando Henrique É uma reforma Administrativa Para corroer O Estado Por dentro Para privatizar O Estado Por dentro Antes de privatizar Definitivamente Então Essa reforma Administrativa De 95 É a base De todo O descalabro Estatal Desde então Assim como a reforma Administrativa Do Vargas Foi a base Foi a base Administrativa Para todo O nacional Desenvolvimentismo Que teve até Os anos 80 A reforma Administrativa Do Fernando Henrique É para É para inviabilizar O planejamento Estatal O O O O O que vocês Acham Que nos anos 50 60 E 70 O governo Fazia muito Mais com muito Menos O governo Brasileiro Construiu Itaipu Construiu Brasília Construiu Um monte De refinaria Estruturou A Petrobras Eletrobras Construiu Sobradinho Paulo Afonso Dois Três Quatro É Fez um Um monte De coisa Tukuru Tukuruí Ponte Rio Niterói Transamazônica Cuiabá Santarém Tem uma rodovia Que liga o Espírito Santo Até o Mato Grosso do Sul Também é dessa época A maior refinaria 2006 De dinheiro Que ninguém viu A materialização Disso Só 20% Do PAC 1 Ficou pronto 9% Do PAC 2 O plano de metas Que era muito mais ambicioso Foi todo ele cumprido Em 5 anos Os PND Dos governos militares Eram cumpridos Todos eles Ali Se ficava faltando Alguma coisa Ficava faltando 10% Um pouquinho A coisa Que um governo Seguinte Ia lá E concluía Hoje É um monte De obra Grande parte Delas Inúteis Obras Sem sentido Obras que não são Estratégicas Enquanto as que são Estratégicas Ninguém fala Que levam Uma montanha De dinheiro No BNDES Mas não se vê nada Por incrível que pareça Os financiamentos Na Nova República Os financiamentos Que se materializam São aqueles São os financiamentos externos Porque ainda tem Uma cobrança Do Banco Mundial Principalmente Do Banco Mundial Para que eles Sejam colocados Em prática Então as obras Para as Olimpíadas No Rio de Janeiro Ficaram prontas De grande parte Porque foram financiadas Pelo Banco Mundial E o Banco Mundial Ficou em cima Aqui em Niterói O Túnel Charitas Cafubá Que foi construído Na gestão Do Rodrigo Neves Só ficou pronto No tempo adequado Porque foi financiado Pelo Banco Mundial Aí o Banco Mundial Ficou em cima Porque se tivesse sido Financiado por gente Daqui de dentro Essa obra nunca Que ia sair E tudo isso É consequência Dessa reforma Administrativa Do Fernando Henrique Que destruiu Por dentro O Estado brasileiro Então não adianta Falar de investimento Público De planejamento O Estado brasileiro Não tem mais capacidade Para isso Imagina O que é que um Getúlio Vargas O que é que um Juscelino O que é que um Médici Um Gás Não fariam hoje Com o volume De recursos Não estou falando Só de dinheiro Estou falando De recursos humanos Também Mão de obra Profissionais Hoje em dia A gente tem tudo isso Muito mais Do que tinha na época Se eles já fizeram Tudo aquilo na época Com muito menos dinheiro Com muito menos Profissionais Imagina o que Eles não fariam hoje A gente estaria voando Igual a China Ou até mais A gente estaria crescendo Aí 10, 15% Ao ano Esse seria O nosso normal Mas por que Que isso não acontece Não acontece Porque o Estado brasileiro Hoje Está voltado Para favorecer Cartéis E plutocracias Consequência Dessa reforma Administrativa Do Fernando Henrique Que foi a primeira coisa Que o Fernando Henrique Fez Para destruir O principal legado Institucional Da era Vargas Que foi Um Estado Nacional Fernando Henrique Destruiu O Estado Nacional Brasileiro E tudo mais É consequência Disso Lula Dilma Bolsonaro Governaram Com base Nesse Estado Nesse Anti-Estado Esse Estado Cada vez mais Delegitimado Desmoralizado Que as pessoas Sentem que não está aí Para atender Os interesses Da sociedade Os interesses Do país E no entanto Ninguém fala Em reverter A reforma Administrativa De 95 No máximo Se fala Em combater A reforma Administrativa Do Artulira Mas a reforma Administrativa Do Artulira É consequência Da de 95 A reforma Administrativa Do Artulira É um tiro De misericórdia Mas O país Não vai melhorar Se ela não passar Na verdade Só vai ser adiada Porque dentro Desses princípios De 95 Essa do Artulira É inevitável Mais cedo Ou mais tarde Ela vai sair Porque É a consequência Lógica Do que foi colocado Em 95 Então O que não é Privatizado De fato É privatizado Por dentro Uma reversão Completa Da lógica Da era Vargas O Vargas Construiu Um Estado Nacional Fernando Henrique Criou um Estado Antinacional Um Estado Que volta Cada vez mais Para a República Velha Inclusive Com as Oligarquias Paulistas É no comando O Brasil Hoje É comandado Por São Paulo Pode não parecer Mas é Vê aí Quem é que está No comando Do governo Lula Lula É o fantoche Lula É o chamariz De voto E é o saco De pancada Também Mas quem é que está Governando Geraldo Alckmin Haddad E No STF Alexandre de Moraes Todos eles Da oligarquia paulista Então São Paulo São Paulo Continuando No poder É A gente voltando Cada vez mais Para a República Para a República Velha E aí Tem aí o Zema E o Eduardo Leite Querendo consórcio Sul-sudeste Já tem o consórcio Nordeste Isso é o que? Isso é a regionalização Da representação política Igual como era Na República Velha Daqui a pouco A gente está voltando A ter partidos regionais Então o partido Nordeste Partido do Sudeste Partido do Sul Voltando A República Velha Que tinha os partidos estaduais A gente ainda tem Um resquício De Aravargas Aí nos partidos Nacionais Mas até isso Está em xeque Até isso Já está apresentando Tendência de colapso Mas de fato Ieda Brasília É um sorvedouro Mas não é um sorvedouro Por ela existir Porque se a capital Fosse no Rio de Janeiro Fosse em São Paulo Fosse em Recife Ou em qualquer outro lugar Seria a mesma coisa O problema está Na organização do Estado O problema não está Na localização geográfica Da capital O problema está Em como o Estado Está organizado E ele está organizado Para isso aí Que a Ieda muito bem falou Às vezes A aberta do Brasil Com sangue escoando Direto para a goela Da elite anglo-americana E europeia E a cleptocracia Daqui Pegando a sua comissão Nessa entrega Eles criam a pobreza E dizem que vão acabar com ela Matando os pobres É uma coisa Ou matando os pobres Ou então mudando O critério de pobreza Eu acho impressionante isso Aí a pobreza Desemprego Isso hoje em dia Se resolve na canetada O Bolsonaro resolveu Baixar o desemprego Não criando emprego Mas mudando o critério De contabilidade Do desemprego Então a pessoa Que vende amendoim No sinal Passou a ser contada Como empregado Bem, isso dá bem A ideia Do que o Bolsonaro A equipe do Bolsonaro Paulo Guedes Campos Neto Toda essa corda aí Defendem para o mundo Do trabalho Eles querem o mundo Do trabalho De precarizados De Uber Vendedor de amendoim E incluem essa precariedade Absoluta Como emprego Na contabilidade oficial E até agora O IBGE Do Lula Não mudou isso O IPEA Não mudou Está tudo mantido aí Porque é claro Isso interessa também O Lula O PT Aí pobreza O Lula Como é que o Lula Acaba com a pobreza Melhorando a vida Das pessoas Não Acaba com a pobreza Criando Bolsa Família E determinando Como o limite Da pobreza O valor Do Bolsa Família É porque não tem mais Pobreza no Brasil Eu lembro Em 2012 A Dilma Anunciando 2012 Ou 2013 A Dilma Anunciando Na televisão Que não tinha mais Pobreza no Brasil Aí eu saí Eu morava Em prédio Na época Um prédio No centro De Niterói Aí eu saí Da portaria Do prédio E dedicaram Com um mendigo Ali na rua Tinha acabado De ver A Dilma Falando Que Que não tinha mais Pobreza no Brasil Saiu Do meu prédio E na calçada Ali já vejo Um mendigo Isso é Bocura Isso Isso É o que A política Brasileira Se tornou Um circo Uma falsa Representação Para esconder Quem de fato Esses representantes Estão representando Que são Essas Plutocracias Do Atlântico Norte Eles não estão Para governar Para o Brasil É a antítese Do que foi A política Da era Vargas O completo oposto Imagina se o Vargas Ia fazer Um negócio desse Mudar o critério De desemprego De pobreza Para fazer propaganda O Vargas Preferia dizer Olha Temos muito A fazer Mas nós estamos Fazendo Nossa tarefa É de longo prazo Mas juntos Vamos construir E criando os meios Para isso O Juscelino Falava O Jango Falava Os militares Falavam Vocês pegam Os discursos Políticos da época A biblioteca da presidência Tem esses discursos todos O discurso do Getúlio Do Juscelino Do Jango Dos militares Vocês viram Como eram discursos Muito mais honestos Muito mais transparentes Além de muito mais Bem elaborados Do que os de hoje Porque hoje É só propaganda É só espetáculo Hoje O político Fala como se ele estivesse Se vendendo Numa prateleira E de fato Ele está se vendendo Mas não é para o povo Para outros grupos Que o povo Sequer desconfia Que existe Mas o Getúlio O Médici O Gás Eles falavam Assim de forma Cristalina Para as pessoas Eles expunham O que é que estava acontecendo Eles expunham Os problemas do país Quando teve a crise Do petróleo Estava na mudança Ali do Médici Para o Gás Assim que o Gás Assumiu O Gás Foi para a televisão Fazer um discurso Explicar para a população O que é que estava acontecendo Isso em pleno regime militar Em plena ditadura O presidente do Brasil Teve a responsabilidade Teve o sentimento cívico De explicar para as pessoas A realidade De dizer o que estava acontecendo Ali ele não enganou ninguém Ele falou Nós vamos passar Por muitas dificuldades O que nós pudermos fazer Vamos fazer Mas não vai voltar a ser o que é E foi um momento Foi um dos períodos De maior atuação estatal do Brasil Porque o Estado brasileiro Dotado dos princípios Da era Vargas Se estruturou Para fazer frente Às dificuldades Aí o O Gás Não enganou ninguém O Gás Não conseguiu Uma aprovação Uma aprovação Sequer com aquele discurso Porque as pessoas Também não gostam De ouvir Esse discurso Mas ele falou Aquilo que era necessário Ele não falou Para agradar as pessoas Falou Para Conscientizar As pessoas O Gás Nunca ganharia Uma eleição Com o discurso Daqueles Mas aquele discurso Fez o Brasil Fundamentou Um dos maiores Períodos de crescimento E desenvolvimento Da história do país Aí o O Lula Em 2008 Falou Que a crise Era uma Marolinha Estava enganando As pessoas Porque não é uma Marolinha Essa crise Está se arrastando Até hoje O Brasil Já foi tragado Para essa crise Não era uma Marolinha Porque aquilo Foi uma ofensiva Do sistema financeiro Sobre as economias Reais E o Brasil Não tinha instrumentos Para se defender disso E também não se fez Nada Para construí-los Porque O governo Quem trabalhava No governo Achava que era Uma Marolinha Aí o Lula Falou que era Uma Marolinha Para tirar a onda A Dilma Se elege Em 2010 Com o discurso Da Marolinha A Marolinha Está virando Um tsunami Engoliu o Brasil O Brasil Nem ficou sabendo Que foi engolido Ganhou voto Um monte De De gente Dizendo que o Lula É o cara Que é o Pelé E o país Cada vez pior Não se criou Nada Não se estruturou Nada O pouco Que se criou A Lava Jato Veio e destruiu E depois Não se fez mais nada Para reconstruir E ficou tudo Por isso mesmo E a Marolinha O Geisel falou O milagre econômico Acabou Vamos ter que Trabalhar Para Para diminuir E o estrago E nessa Diminuir Nessa contenção De danos Do gás O Brasil Teve Um dos maiores Desenvolvimentos O Lula Falou Uma Marolinha Está tudo certo Está tudo sob controle Confia em mim E o que aconteceu Depois Eu lembro que tinha Uma corrente De e-mail Há bastante tempo Eu era criança ainda Tinha uma corrente De e-mail Que era As frases Mais faladas Ou ouvidas Antes de morrer E uma delas Era Confia em mim Estatuto Sob controle Enfim A política brasileira Colocou isso em prática O Lula falou Confia em mim Estatuto Sob controle E o Brasil Só se estrepou Depois disso Por quê? Porque a política brasileira Não estava lidando Com a realidade Estava lidando Com a propaganda Só que a realidade Sempre se impõe A era Vargas A política da era Vargas Era uma política De realidade Quando o Vargas Assumiu Ele assumiu Explicando para todo mundo As dificuldades Que o Brasil Passava pela crise de 29 E o que era preciso fazer Não enganou ninguém Quando teve a segunda guerra A mesma coisa Não enganou ninguém Falou A gente vai passar por isso Isso e isso Mas vamos trabalhar Vamos juntos Vamos fazer o possível E dentro desse possível Se estruturou um país Os militares fizeram A mesma coisa Depois Hoje na democracia É paradoxo Os Getúlio Os militares Que foram autoritários Que foram ditadores Falavam a verdade Para o povo E os políticos De hoje Que são democráticos Só contam mentira Ou seja A política brasileira Era mais verdadeira Com ditadores Do que com democratas Por quê? Porque o princípio Da democracia É a mentira Ganha voto Quem mente melhor Enquanto que no autoritarismo Na ditadura Como não precisa Da chancela Do voto Existe mais espaço Para a liderança Falar a verdade Lideranças comprometidas Com o país Como era o caso O PT chegou ao ponto De determinar Que classe média Era quem ganhava 200 reais E isso Isso fundamentou Trabalhos acadêmicos Pesquisas científicas Fundamentou A própria atuação Do governo Ou seja O Brasil Estava se estruturando A política brasileira Estava atuando Em torno de uma mentira De uma mentira Deslavada De uma mentira Mal feita De uma mentira Covarde De uma mentira Cruel Porque quem fala Que classe média Quem ganha 200 reais É covarde É cruel Não tem compromisso Com o país Não tem compromisso Com o povo E se não tem compromisso Com o país Com o povo Tem compromisso Com quem Essa é a pergunta Então Classe média Eu comprava TV de 15 polegadas E ia de ônibus Para o nordeste Quando você ia ver Isso era classe média alta O PT considerava isso De classe média alta A pessoa ganhava Mil reais Classe alta Elite Pronto O Brasil Era um país de elite De repente O Brasil Do PT Tinha mais rico Proporcionalmente Que Mônaco Que Luxemburgo Que Liff Que tem estágio Porque bastava A pessoa ganhar 600 700 reais Que na época Já era pouco Muito pouco Para ser rico Para ser considerado rico A pessoa ganhava salário mínimo Era considerada Classe média alta Isso Nem Liff Tenstein Nem Andorra É assim Aí você ia ver Onde é que a classe média alta Estava morando Estava morando Num barraco sujo Imundo Fétido Pisando em esgoto Comendo um monte de porcaria Cheio de tuberculose Cheio de micose Cheio de verminose Essa é a classe média alta Classe alta do PT Isso o Vargas não fazia Isso o Vargas se recusava a fazer O Vargas preferiu se matar Do que fazer um negócio desse Porque o compromisso do Vargas Era outro O compromisso dos políticos Da era Vargas Como um todo Era outro Havia muitos aproveitadores Havia muitos oportunistas Havia muitos picaretas Era o que mais tinha Aliás Mas até mesmo o patife O picareta O oportunista O aproveitador Tinha que fazer Alguma coisa que preste Tinha que ter Tinha que ter um Tinha que ter um vínculo Com a realidade Tinha que ter um vínculo Com a sociedade Mas senão ele não teria espaço Na política Porque o poder Não estava organizado Para Para a espoliação Total e absoluta Tinha que fazer alguma coisa Tinha que realizar alguma coisa Tinha que ter um ideal Grande de país E foi assim que até mesmo Canales Aproveitadores Fizeram coisas que prestem Mesmo que fossem Interesses oportunistas Mas até mesmo O oportunista Da época Tinha que fazer alguma coisa Que presta Para ele Poder aproveitar A oportunidade O Lacerda O Lacerda Foi um puta governador No Rio de Janeiro No estado da Guanabara Não é porque ele fosse Bonzinho O Lacerda Era sedento De poder O Lacerda Era um cara Perigoso Porque pessoas Obcecadas Por poder São perigosas Pessoas obcecadas Em geral Pelo quer que seja São perigosas O Lacerda Era obcecado Pelo poder Só que O meio Que ele encontrou Para poder disputar O poder Era fazendo Um grande governo E eles Fez um grande governo Porque Era como O poder Do Brasil Foi o Brasil Que o Getúlio Deixou Agora Agora o Brasil Que o Fernando Henrique Deixou É esse Brasil Que Que se reduz Desemprego Contando Vendedores Amendoim Como empregado Que se reduz A pobreza Diminuindo O Limite de pobreza E criando Um auxílio Naquele valor Mentindo Distorcendo Inventando Dados Inventando Informações É essa política Que o neoliberalismo Deixou Essa política Petucando Bolsonarista A política Da Aravargas Era totalmente Diferente O Lacerda Pelo menos Buscava Legitimar O poder Dele Aqui dentro Do Brasil Os políticos De hoje Legitimam O seu poder Abaixando As calças Entregando Do país Para forças Externas Por quê? Porque o país É outra A realidade De poder Do país É outra O país Hoje Está organizado Contra Vargas Contra o legado De Vargas Para não permitir Que a era Vargas continue E é por isso Que Vargas É mais necessário Hoje Do que foi Na época Dele Porque hoje Os desafios São muito maiores O mundo É mais complexo Do que era E Foram esses Princípios Nacionalistas Que Vargas Incorporou Na realidade Do país Que se fazem Necessários Para o Brasil Sobreviver No século XXI Não é só Para o Brasil Crescer Não é só Para o Brasil Torrar uma sociedade Mais justa Mais próspera Um país Mais avançado Mais elevado Elevado Economicamente Moralmente Espiritualmente Não é só Para isso Mas é Para o país Existir Porque um país Com esse tamanho Com esse tanto De riqueza Só vai se manter De pé Com o Estado E com uma organização De poder Que realmente O represente Foi isso Que Vargas Deixou Para o Brasil Foi esse o sentido Da carta Testamento dele A carta Testamento dele É explícita Em falar Contra a espoliação Do país E do povo E essa espoliação Hoje Está Está avançadíssima Está radicalizada Num nível Que talvez Vargas Nem tenha imaginado Então o Brasil Corre muitos perigos E a solução Está Na era Vargas Não No retorno Ao Brasil Da era Vargas Porque a história Ela muda O Brasil Não vai voltar A ser O da era Vargas Mas não estou falando De um retorno Literal Estou falando De um retorno Dos princípios Um retorno Do modo De organização Do país Para a gente Continuar Construindo as coisas Que a gente precisa O Vargas Construiu as coisas Que ele podia Na época dele A gente precisa Construir outras coisas Mas para construir Essas coisas Precisa retomar Esse modo De organização Política Deixado por Vargas Esse modo Nacionalista Porque só com o Estado Nacional Com uma economia Nacional Com uma cultura Nacional Com uma mentalidade Nacional Que o Brasil Vai encontrar O seu lugar Fora isso A gente só vai Continuar sendo Explorado Espoleado Assaltado Como a gente Vem sendo Nos últimos 30 anos Então é Basicamente isso Homenageamos Getúlio Vargas Reconhecendo A importância Dele E defendendo A sua atualidade Vargas Não é uma figura Só do século XXI Como estadista Ele é eterno Ele é uma referência Permanente Assim como José Bonifácio E é com essa referência Que vamos construir O nosso futuro Então eu fico por aqui Um grande abraço A todos Uma boa noite A todos Um bom descanso A todos E até a próxima A todos Um bom descanso Um bom descanso A todos Um bom descanso Dele